Sejam muito bem-vindos a mais um maravilhoso vídeo aqui no canal Mobilizados. Eu sou a Amanda. Eu sou o Fernando Ribeiro. E hoje a gente vai estar te dando diversas dicas, gente, de como você pode decorar o seu jardim e deixar ele assim a sua cara. Vamos lá? Quem é que não ama ou deseja ter um jardinzinho pra poder observar a natureza, entrar em contato mesmo? E hoje a gente vai te ajudar a realizar esse sonho, vai te mostrar como é que você pode escolher o seu estilo, como é que você distribui os móveis, os espaços, que objetos você pode usar na decoração, como é que você vai dividir essa decoração pra não ficar nem demais, nem de menos. Então a gente vai te mostrar várias opções que você vai ter aí pro seu jardim, seja ele pequenininho ou gigantão, como você vai ver aqui o nosso. É a dica que não acaba mais. É, tem que ser, né? Porque jardim é vida. Então, pessoal, primeira dica é, defina o seu espaço. Com o seu espaço definido, que aqui no caso, ó, a gente vai ter um de 6 metros por mais ou menos uns 8, ou seja, um espaço bem grande, a gente vai começar a dividir ele pra ele ter as funções dele. Ou seja, essa área aqui que vai pegar mais sol, vai ser uma área mais de gramado, a outra área ali que tá mais na sombra, a gente vai deixar mais pra convivência das pessoas. E o tamanho do espaço disponível que você vai ter é o que vai dizer onde é que vão estar as plantas. Se vão estar nas paredes, porque o espaço é muito pequeno, se vão ter móveis espalhados, se vai caber ou não, e também a função daquele ambiente, né? Então vamos tentar sempre deixar tudo mais ou menos nos tamanhos proporcionais ao que você tem pra definir o seu espaço e a função dele. A gente fez um caminho utilizando pedrinhas e dormentos, que é esse nosso caminho aqui. E ele serviu também pra eu dividir um jardim que seria muito grande em diversos pequenos ambientes. Então a gente tem esse primeiro aqui que é mais sol. Como o jardim é muito grande, a gente também sempre vai trabalhar com esses canteiros mais em forma de arbusto, que é pra realmente criar volume e não ficar aquele grande espaço completamente vazio, sabe? Então a gente tem que ter uma certa volumetria. Aí você pode brincar com cores, brincar com espécies de planta. Então aqui a gente tem mais uma volumetria, que seria esse canteirinho dessas plantas, ó, as mais altas atrás, as mais baixinhas na frente. E você pode usar o que você tiver pra fazer esses canteiros. Aqui eu usei, por exemplo, ó, tijolinho de jardim. O ponto principal aqui nesse espaço é a Bugainville. E o quê? A gente tem tanta área aqui na fachada da casa, e a casa é tão grande, que a gente precisava de um elemento que conectasse o jardim à casa. E aí esse elemento foi a nossa primavera, também chamada de Bugainville, que é essa maravilha aqui. Se você tem jardim pequeno, gente, não desanima. A primeira coisa que eu colocaria seriam esses bloquinhos de concreto aqui, porque eles são baixo custo, tem em todo o Brasil. E eles servem pra gente ter uma grande quantidade de plantas e um lugarzinho bem pequeno. Outra dica pra quem tem jardim pequeno... Composições de vasos. O segredo é deixar as mais altas atrás e as mais baixinhas na frente. E também, se eles forem dividir o banquinho, botar mais ou menos vasos proporcionais ao tamanho, sabe? Por último, o terrário favoritinho do Fernando, ó, pra jardins pequenos. Por quê? Porque você consegue ter uma grande quantidade de espécies no mesmo vaso. Geralmente, aquelas mais exóticas. A gente se utiliza de suculentas, cactos, e aí faz esses terrários aqui, que realmente são um deleite aos olhos. Pessoal, só a dica 1 já foi um filme por completo. Então, se você tá gostando, deixa o like, se inscreve aqui, ativa o sininho que toda segunda e sexta tem vídeo novo. Como é seu jardim, é grande, é pequeno. Você já gostou de algo que a gente mostrou por aqui? Alguma coisa já ganhou o seu coração? E vamos lá, que agora tem muito mais dicas. Pra definir o estilo do seu jardim, é basicamente como a gente definir também o estilo de uma casa. Qual estilo você se identifica mais é o que vai guiar. Então, eu vou te dar algumas opções aqui, pra você já sair daqui desse vídeo com as ideias tudo no papel. Jardim clássico, pessoal. Aquele dos grandes castelos, obviamente, né? Inspirados na monarquia. Tem umas estátuas feitas no mármore, esculpidas por da Vinci. Longas caminhadas, o chá da tarde que você vai tomar. Então, você quer ver estátuas, quer ver obras de arte. Dá pra puxar elementos do jardim clássico? Sim, se você já tem uma casa mais clássica, elementos do jardim clássico que você pode colocar são linhas mais retas, uma estátua aqui, uma fonte ali. E aí, você já vai ter um jardim que vai dar um ar mais de riqueza. Estilo oriental, gente, foi o estilo que eu me inspirei pra poder fazer o meu catinho favorito aqui de casa. Que ele tem esse laguinho, que pode ser um laguinho desde um laguinho bem pequeno, até uma pequena fonte, até laguinhos maiores de piscinas naturais. Ele também tem bastantes fontes. Essa daqui fomos nós mesmos que fizemos, com cimento e isopor. Então, dá pra fazer com muito baixo custo. Esse laguinho também fomos nós que fizemos, com baixo custo também. E a gente também fez uma lanterna, porque nos jardins japoneses também temos lanterna. Então, esse daqui é o meu cachinho favorito da casa. Se você gosta do estilo mais moderno, pra você vai ser um jardim mais minimalista. Ou seja, ele tem menos elementos. Ele tem apenas os mobiliários mais funcionais do que você realmente vai precisar. Geralmente ele é mais quadradinho, os canteiros. Então, bancos, eles mais retos também, minimalista. Que é quase um jardim moderno. Só não é tanto porque tem muita informação. Somente o necessário. Exato. Extraordinário é demais. Já o jardim rústico. É mais esse aqui, na minha opinião. Puxa um pouco aqui, por exemplo, da gente utilizar esse banquinho reciclado. Com madeiras recicladas. Então, a gente também se utiliza de objetos antigos, objetos velhos. Por exemplo, aqui a gente tem um som. Eu costumo dizer que no estilo rústico, hashtag tudo vira vaso. Porque aqui, ó, a gente tinha uma jarra de suco. E aí ela virou um jarrinho de manjericão e de boia. A gente tem madeira reutilizada. Ou seja, madeira de demolição sendo utilizada aqui. Essas peças aqui também de concreto reutilizadas. Não são novas. A gente só pegou mesmo, colocou e empilhou pra fazer o banco. Até o balde de obra, ó. Virou aqui um vasinho pro cacto. E essa planta aqui que é uma babosa. Você pode se utilizar ela pra fazer tinta. Sabia disso? Aqui no nosso caso a gente tem tinta de terra. Mais alguns itens que eu acho essenciais em jardins rústicos, gente. São penduricalhos, coisinhas assim mesmo voando. Seja uma decoração que você trouxe de alguma viagem. Seja uma argila ali pra o passarinho entrar. Ou até aqueles que fazem barulhinho. Mas eu acho que no jardim rústico você precisa ter essa quantidade a mais de elementos, de detalhes, né? Na verdade eu acho que o rústico ele nasce disso. Da gente querer colocar essas decorações que são afetivas pra gente. Então, por exemplo, uma rede como essa cairia muito bem no jardim com estilo tropical, né? Isso. Porque o estilo tropical a gente vai trabalhar com muitas cores vivas. Pode trabalhar com o branco. Eu acho que fica muito bonito também. Porque ele contrasta bastante o verde. E a gente pode usar aquelas plantas que são mais tipo palmeiras. Que lembram mais os trópicos. Por exemplo, eu indicaria a Comigo Ninguém Pode. Que é essa daqui. Apesar de que ela é tóxica pra animais. Cuidado. Essa daqui com certeza ela é a cara do estilo tropical. Que é a costela de Adão. Ela é necessária. A jiboia também, muito estilo tropical. As samambaias também combinam muito. A monstera da Nazone. E você ainda pode ousar colocando aqui algumas plantas frutíferas. Como por exemplo, ó, o mamão. Que ele também tem essa folha meio tropical. É, nada mais tropical do que frutos. E palmeirinhas, claro. Não pode deixar de ter uma palmeira na sua casa. Também colocaria coqueiros. Então tudo isso aí que lhe lembre mais a praia. E a gente vai ter também os jardins de inverno. Que são projetados aí pra ser um jardim dentro da própria casa. Que não tem mais integração do que isso. E eles ajudam muito a você ter mais iluminação natural. Porque geralmente eles são abertos, né? Ao céu. E esse tipo de jardim também ajuda a você manter a umidade da casa mais confortável. Então, obviamente, você também vai colocar plantinhas lá adequadas à iluminação de meia sombra. Porque ele nunca vai pegar sol o dia todo. Já que ele tá ali num local confinado pequeno. Então você vai utilizar do mesmo jeito plantas de três alturas, né? E também preveja, por favor, a drenagem desse ambiente. Caso bater muita água aí. Oi, pessoal. Eu sou Snow. E o Jardim é bobo e fez pra mim. Porque ela me abou muito. Pessoal, parede verde. Parede verde eu sou suspeita pra falar. Porque eu amo muito parede verde. A gente fez todo esse lado aqui. E esse lado aqui de cá também. Fazendo um L todinho em parede verde. A gente usou o mesmo esquema de, primeiro, pegar uma tela encapada. Pra poder colocar os vasinhos na tela. Então, primeiro você pega a tela e fixa ela na parede. E depois, nessa tela que você vai fixar ou os vasinhos arandela. Que foram os que eu utilizei aqui. Ou você pode se utilizar de vasos reciclados, né? A gente fez alguns vasos com restos de cano da obra. Que a gente tinha aqui de esgoto. E outra dica pro seu jardim vertical ficar lindo. São as plantas que você vai escolher. Elas tem que ser plantas, gente. Grandes. Plantas que realmente criem uma copa. Não só pra cima, como pra baixo também. Pra você poder ter todo aquele preenchimento da parede. Então, aqui, ó. A gente tem cara de cavalo. Temos abacaxi roxo. Jiboia. Uma ótima planta também pra paredes verdes. Samambaias, planta aranha, alfinete. Aí eu fui variando ali. Singonios. Todas essas espécies são excelentes pra você fazer suas paredes verdes por aí. Elas ficarem perfeitinhas, fechadinhas assim. Mais uma dica pra vocês agora. Dicas de como escolher as plantas. Primeira coisa que você vai notar é quanto sol essa planta vai estar recebendo. E veja bem. Também vento, tá? Algumas espécies não se dão bem com ventanias fortes. Então, você já tem um vento muito forte. E cuidado. Se a planta, ela é de sol pleno. A gente vai buscar mais cactos. Vai buscar suculentas. Vai buscar bug em vilis, por exemplo. Primaveras, né? Lembrando também que existem árvores de espécies que são perenes. Que são o quê? Aquelas que vão perder as folhas. Esse tipo de espécie é perfeito pra você botar numa janela. Que pega muito sol no verão. Mas que no inverno você quer que pegue o sol. Então, gente. Pra escolher as plantas, não tem regra certa. Vai depender de qual estilo você tá seguindo. Como, por exemplo, aqui a gente tá seguindo um estilo meio tropical, meio rústico. Então, a gente tem várias plantinhas tropicais. E como essas plantas são na sombra, elas ficam mais nessa região de sombra. Já as plantas de sol pleno, que também ficam conversando com estilo tropical. Ó, como cactos, suculentas. A gente coloca elas mais no meio do jardim. Que é onde elas vão pegar uma quantidade maior de sol. Então, no mesmo jardim, a gente pode ter diferentes estilos e diferentes plantas conversando entre si. Depois de você ter dimensionado o seu ambiente, ter decidido as plantas que você tem, você tem que decidir quais são os móveis e a convivência que você vai ter naquele estilo. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente acabou de fazer o mobiliário desse jardim. Então, a gente meio que tentou criar um ambiente mais simétrico. E, de acordo com o tamanho, a gente posicionou os vasos que a gente tinha, que eram vasos grandes. Com o espaço que tinha sobrado, a gente cortou essas madeiras pra fazer esse banco aqui. Um banco menor de dois lugares. E aqui, uma mesa de centro. Imitando mesmo uma sala de verdade de uma casa. Outro ambiente que a gente criou aqui, como era uma área completamente distinta, não tinha grama, a gente optou por utilizar peivas, que são esse aqui que eu tô pisando, de cimento. E optou também por fazer uma churrasqueirinha. A escolha dos móveis, gente, é importante não só porque são eles que vão te garantir, né, curtir com conforto a sua área externa, como também eles sempre vão estar sujeitos a muito sol e muita chuva. Então, tem que ser móveis que aguentem bem essas intempéries. Geralmente, a gente se utiliza de materiais mais sintéticos, tecidos impermeáveis. E isso aí você encontra várias opções no site da Mobili. Vou deixar aí o link na descrição pra você dar uma olhada aí na seção perfeita pro seu jardim. Móveis de madeira, decks e esses móveis aqui de algodão, a gente tem que ter um cuidado maior. Os de madeira sempre tem que estar impermeabilizados e sempre você vai ter que refazer essa impermeabilização ao longo dos anos, tá? E esses móveis aqui mais delicados, a gente costuma tirar quando a gente tem uma época de chuvas muito forte pra eles também não apodrecerem e garantir maior durabilidade. Bem, então você pode ter os móveis que você preferir se sentir mais confortável. Eu sou uma grande fã de cadeirinhas de balanço, então eu vou ficar aqui curtindo a minha. E se você tá curtindo esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal aqui, Mobilizado, que tem muita dica legal, gente, nesse canal aqui pra você maratonar. Aqui, pessoal, a gente tem uma decoração mais oriental, né? Que é legal pra gente ficar contemplando, né? Descansando, ouvindo barulhinho da água. A gente também tem, ó, alguns banquinhos espalhados pelos locais. E pra você chegar até eles, a gente sempre trabalha com caminhos de pré-moldados, que são esses aqui, ó. Ou então a gente faz eles, ó, com pedrinhas ao redor, como é o caso do nosso caminho aqui. Mas sempre trabalhando com diversas texturas e diversos objetos, né? E aquele banquinho, ó, com restinho de madeira de demolição e alguns blocos de concreto que podem sobrar da sua obra pode virar o seu cantinho novo. E esse deck aqui, ele é de pallet. Ou seja, a gente reciclou seis pallets e só fez se forrar eles por cima com a gelinha vermelha, que é essa rica aqui que vocês estão vendo. Por último, pra fechar o seu jardim com chave de ouro, é a iluminação. A gente vê o ambiente de dia, mas quando chega a noite que a gente liga a luz, ele se transforma em outro ambiente. Gente, é uma luz nova, é um ambiente novo. Aqui a gente tem um cordão de luzes feito por nós mesmos. Então, assim, super barato, porque você só compra o fio, o soquete e a lâmpada e monta. E você consegue iluminar grandes áreas com baixíssimo custo e ainda fica uma decoração fofa. O espeto de jardim, eu indico você usar no pé das árvores, apontando pra cima, verde, no tronco delas. Gente, fica um espetáculo. Refletores, se você tem uma área maior pra iluminar, uma área grande. Sempre temperatura quente ou então neutra, pra gente ter um ambiente confortável. Arandelas, a gente também tem algumas arandelas ali, ó. Elas são até mais retrosinhas, coloniais. Dão todo um charme. Ah, a gente tem mais dica, vem cá. Se a grana tá curta pra iluminar, faça seu próprio poste de jardim. Aqui a gente fez esse daqui utilizando sobra de cano também e colou uma lâmpada aqui na ponta e enfiou. Esse aqui é um cano de PVC. Tem não só esse, mas tem outro ali também, que a gente só fez colocar duas arandelas na ponta. Bem, gente, como vocês viram, pra gente decorar, basta mesmo a gente trabalhar com o que a gente tem disponível. Se a nossa grana tá curta, não tem problema nenhum. A gente optar por um estilo que a gente consiga integrar os objetos que a gente tem. Obviamente, se você tiver, né? Poder fazer algo mais elaborado também. A imaginação é o limite. É o limite. Então, decoração aí é o que você realmente couber pra você, o que o seu coração mandar. E só faça. A decoração vai sair do jeito que era pra ser. Pessoal, é isso. Não se esquece de se inscrever aqui no Mobilizados. Sempre tem vídeo novo, novidades. Não, peraí, gente. Peraí. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de jardim que tem ajudado vocês aí a pensar no jardim de vocês, como decorar, como mobiliar. E se inscreve e ativa o sininho, porque aqui no Mobilizados sempre tem novidades, sempre tem vídeo novo. Um beijo e até a próxima. Vai dar um tchau, Fernando. Até mais, pessoal. Se inscrevam no canal do Mobilizados. Se inscreve aí, pessoal. Inscreva-se. Inscreva-se.